Opa, meus parceiros, mano, o Paulinho aqui, rapaz, eu dou pra mais um videozão de GTA V, ou filme, mano, caminhão de rico versus caminhão de pobre, então já fica com o videozão e rumo ao milhão, hein. Bora, pilantra! Ah, parceiro, tava fazendo uma obra ali, parceiro, pegar as ferramentas pra arrumar esse caminhão aí. Nossa, Juninho, eu tô cansado hoje, hein, cara. Também, parceiro, é louco. Nossa, final de semana tem que trabalhar triste, né, Juninho? Ô, ó, parceiro, já deu uma mexida aqui no caminhão hoje de manhã, parceiro, se eles... Olha, olha, que tranqueira, tudo deprodrata, vai cair, isso daí vai cair. Ah, eu apertei ali com a chave 10, mas vamos ver, né, parceiro. Entra lá, Juninho, vamos trabalhar, pelo amor de Deus. Olha, quebrando o resto da casa. Meu Deus, mano. Bora, filho. Bora, Juninho, bora. Bora pra mais um dia. Mais um dia, Juninho, mais um dia de pobre. Ê, laia. E tem que passar... Hã? Vai ficar o pagamento. Foi, R$7,50. R$7,50 me pagaram, descontaram as comidas que eu comi do bar? Tá, ouço, parceiro. Ô, Juninho, é o seguinte, ó, deixa eu te falar. É, nós vai ter que passar lá na oficina, vai ter que pegar os carros que tem que levar, mano. Vamos ter que ver o que vai ter que fazer. Bah, eu não quero trabalhar muito hoje não, hein. Ah, também não, parceiro. Eu quero jogar um cutzinho, tá ligado, hein. E aquela história, tô invisível? Tô invisível? Desliga o freio motor. Tô invisível? Vamos embora, Juninho. Vamos embora. Vai ser marcha, parceiro. Ai, ai, ai. Ainda bem que esse caminhão aqui não é tão velho, né, mas... É, vira e mexe, dá uns defeitinhos ali. Não é lá aquelas coisas também, né. É, tem ajudado nós bastante, né. Tem. Olha, olha. Aqui o nosso outro pegou fogo seguro, não tinha seguro. Vai ter que subir aqui, parceiro. Ixi, parça. Vamos embora, Juninho. Vem comigo, filho. Vem comigo, Zicão. Nossa, parceiro. Ei! Que? Não vejo a hora que as coisas dá bom, parceiro. Você fala de melhorar a situação nossa financeira? É, parceiro. Nossa, o meu sonho é ter uma Ferrari um dia, parceiro. Sério? Pô. Nossa, o meu sonho é ter uma Audi, parceiro. Uma Audi? É. Aí sim, hein. Logo conversível. Imagina, parceiro. Nós chegando de Audi de Ferrari no rolê, parceiro. Nossa, ia ser da hora, né, Juninho? Sim. É bom demais. Você acha que um dia nós conseguimos? É que parceiro. Sim. Aí vem alguém e acorda a gente. É, não. É sempre assim, né? É sempre assim. Nossa, cara. Rapaz, eu vivia tendo sonhos estranhos assim. Às vezes eu acho que tudo é um sonho na minha vida. É tudo. Então. Hoje eu sonhei que eu tinha comprado logo uma CBR, parceiro. Ah, não. Então é mentira. Eu já acordei com os passarinhos fazendo barulho lá na teia. De logo de horte, é? Nossa, que raiva, mano. Esse dia eu sonhei que eu tinha uma horte e era logo um mosquito também, orelha, mano. Falei, acordando de giro. Logo de madrugada. Já acordei daquele jeito, falando. Ah, não, mano. Não, ele veio. Falei, ei, filho. Tá louco? Você fala que ele veio cortando lá na rua. Vê? Entrou, mano. Entrou já cortando de giro pela janela. Mas depois eu acertei ele, mano. Fiquei gritando na orelha dele uns dois minutos pra ele ver como que é bom. Um mosquito forgado. Fiquei soprando a orelha dele pra ele ver como que é ruim. Você já viu esse vídeo, parça? Já, que o cara pega e faz a vingança. É. Bom, né? Zuuu. Tô invisível. Tô invisível. Dizem que freio, motor. Ai, parça, ele tá chegando, parça? Não. Ainda não. Calma. Calma. Aí, mano. Calma aqui, mano. A firma é longe. Ainda não é, parça. Que? Ainda bem que não desmontou ainda. Não, mas esse caminhão aqui não é tão ruim, Juninho. Só que ele só não tem freio, hein? Que desporto. Aí tu fala isso. É, louco. Quê? Sem freio, parceiro. Ah, vou fazer o quê? Todo esse tempo andando nesse caminhão sem freio? Hã? Todo esse tempo andando nesse caminhão sem freio? É, só no freio motor, filho. Tu é doido, mano. Espera aí, deixa eu ver pra que lado nós podemos ir aqui. Pra cá. Bora aqui, bora. Ô, mas o bichão aqui é bom, tá, Juninho? Não é zoado nesse caminhão aqui, parceiro. É. Ó, nós vamos entrar aqui na firma. Eu acho que a missão de hoje que os caras falaram aqui que nós temos que ajudar com o guincho é que parece que caiu um carro pra dentro do rio ali, mano, da praia. Vai, Juninho. Engata esse caminhão aí, filho. Dá ré. Isso, isso, agora gacha o guincho, isso. Levanta o carro. Aperta aí os números de levantar aí do volante aí, o cinco, o oito aí, aê. Isso, isso. Pode vir? Pode vir, pode vir. Gata primeiro. Ué, Juninho, não, pra trás, não. Sai daí, Juninho. Ah, não, mano. Vem, tá se afogando aí. Nossa, parça. O caminhão quebrou, filho. A junina não afundou. Juninho, eu não acredito nisso. O quê? Juninho. Olha pra lá. Cadê o caminhão, Juninho? Ah, foi mal, parceiro. Ah, não, mano. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ir atrás desse caminhão. Ô, filho, acorda aí, Zico. Ô, ai, 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 ai. Acorda, moleque. Fala, Juninho. Bora, filho. Meu Deus, espere aí. Onde você vai fazer hoje, parceiro? Ué, ué. Cadê o caminhão? Que caminhão, louco? Cadê aquela praia que nós estávamos? Oxe, tá doido, Paulinho? É essa aqui, parceiro. Ué. Oxe, tá doido. Vambora, filho. Ué, nós não estava trabalhando de caminhoneiro até agora, Juninho. Oxe, que carro que é esse daqui? É a nossa BMW, parça. Ai, 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 nossa. Vambora pra carro. Será que é meu mesmo? Oxe, é seu, parceiro. Ah, não, parceiro. Não acredito, não, parceiro. O quê? Você esqueceu, parça. O que que tá... Você fica dormindo aí, parceiro. Tá tendo um sonho de doido. Eu não me afoguei. Você tava se afogando, Juninho. Correndo atrás de um caminhão. Você é louco, parceiro. Aonde, Zico? Juninho, sério que nós... Cara, eu tô perdido. Nós tem casa? Tem, parça. Nossa, parça. Inclusive, vambora, filho. Nossa, Juninho, nós é pobre, filho. De que que esse carro... De que que você pegou? Esse carro é nosso, filho. Tá aqui num painel aqui, ó. Documento aí, ó. Juninho, esse carro não é nosso. É não, bubo. É não. Ó, eu vou falar pra você, parceiro. Hoje nós temos um encontro pra isso de caminhão, parceiro. Vem tão da hora. Ué, mãe, desde quando nós temos caminhão? A não ser aquele guincho velho que nós temos. A gente tá louco. O quê, Juninho? Faz tempo, filho. Nós temos caminhãozão, filho. Não, Juninho. O cara levou pra lavar e trouxe pra nós hoje. Não, 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 não. Isso aqui é brincadeira. Me dá um tapa, vem ver se é verdade, Juninho. Me dá um tapa aí, Juninho. Tá, velho. Ai, ai, Juninho. Black. Oi, não é que eu tô acordado mesmo? Sentiu, né? E agora? Vai que macho aí. Vai reto aí, parceiro. Rapaz, Juninho, nós tá rico? Tá, parça. De novo? Sim, parça. Nós é rico. Não, não, não. Nós é pobre, Juninho. Isso aqui, mano, você deve ter ganhado algum prêmio de hoje pra ontem, enquanto eu dormi. Você é louco, parceiro. Parça, não faz sentido. Até agora nós morávamos numa casa aberta, saiu com um caminhão velho e tá rico. Vira a direita aí, parça. Não, não, não. Assim. Você deve estar ficando louco. Ou eu tô louco, mano. Tá maluco? Fih, você não chegou na praia de manhã, parça. Você não lembra? Não. Não lembro, Juninho. Será que apagaram a minha memória? Não, parceiro. Você não chegou na praia de manhã. Você falou, eu vou tirar um cochilo aqui, parça. Eu fiquei lá, parça, correndo na areia. E aí, eu acordo... Então, será que eu tive um sonho? O que teve, parça? Ixi, parceiro. Vira as esquerdas. Rapaz. Ah, essa casa aqui não é estranha. Não? Sei lá, parece ser minha. Loucura, né, parceiro? Vai reta aí. Pra onde que eu vou agora, Juninho? Que eu não lembro de nada, cara. Nada. Parça, tô precisando lembrar, parceiro. Vai reta aí, parceiro. Sério, Juninho? Que nem você sabe onde que a gente mora. Tô falando. Deu um branco, parça. Ah, e você não tem nem no GPS salvo que eu pedi pra você salvar se um dia acontecesse? Tenho, parça. Deu um salvo. Ah, sim. Pera aí, parceiro. Vai acelerando aí, Juninho. Poxa, cara louco. Não lembro de que nós era ricos, parça. Não, filho. Pra mim, eu era pobre até agora. Ah, sim. Vai falar que é aqui. É, parça. Não, 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 não. Aí, ó. Os caras trouxeram os caminhões, deixam tudo no esquema, parça. E esse tanto de carro aí? É. É nosso, filho. Para de mentir pra mim, Juninho. Para de mentir pra mim. O Corolla ficou pra esses dias. Tudo isso daqui é nosso? Ai, graças a Deus, é. E esses caminhões qualificados aí, patrão? Poxa, é oscuro nosso, parceiro. Ai, você fala que nós ficou ricos, é? Ai, graças a Deus, né? Trabalhando sempre. Nossa, então já vamos pegar ele. Já vamos pro evento, filho. Você vai com qual? Com esse daí? Com amarelão, parceiro. Vai que eu vou com isso daqui, então. Bora, caramelo. Bora, ô, azulão. Ó. Chama, filho. Ai, ai. Então é nóis, filho. Você fala que agora nós ficou ricos. Nós já era, né? Segundo você, mas não sei não. Acho que isso daqui é um sonho. É rico, parceiro. Tô achando que isso daqui é um sonho. Tá vendo, parceiro? Eu tô achando que eu tô ficando louco. É, você não tomou café hoje, parceiro? Fica aí que nem bobo. Não, falando nisso, parceiro. Minha barriga aqui tá roncando. Já vamos comer alguma coisa, meu parceiro. Vamos, parceiro. Que agora se você quiser, pode comprar um Mac pra cada, é? É, tá ligado, né, parceiro? Então bora, Juninho. Bora acelerar aí. Bora botar pressão aí que nós tá... Mano, com os caminhões qualificados. Tá tudo de bom, tudo certo. Daquele modelo, daquele naipe. E já, rapaziada, comenta aí se você ficasse rico do dia pra noite. Qual que seria a primeira coisa que você ia comprar, mano. Então, vamos que vamos. É nóis. Passe o canal do Juninho que tá na descrição. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Ué! Ué! Eita! Eita, rapaziada! O caminhão tá pegando fogo, bicho! Ah, mais um dia de serviço, né? Bora pegar meu caminhão pra poder ir pra firma. Não aguento mais, cara, essa vida aqui. Ainda bem que tá chegando ao fim. Acho que a empresa vai renovar as frotas aí de caminhão, cara. Ó, safi. Cê tá doido. Trabalhar com esse caminhãozinho aqui não tá dando, não, mano. Tá dando, não. Queria trabalhar igual o pessoal trabalha aí com os conjuntão qualificado aí. Mas, por enquanto, não tem o que fazer. Vou ter que trabalhar com essas coisinhas aqui mesmo, né? Vou ter que, mano. Vou ter que trabalhar com isso pra não ficar 100% triste, né? Então, vamos que vamos. Ai, ai, ai. Pera. Ai, ai. Buraquira. Chama. Cê tá doido, filho. Ó. É, até que não tá tão ruim, não. Até que não tá tão ruim, não. Carguinha de areia, vou ter que levar ali pro interior, caminhãozão, bruto. Ó o parceiro ali, ó. O trampo ali. Ó, parceiro. Chama. Ó. Bora. Calma. Calma. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos acelerar. Esqueça tudo, hein. Mano, esqueça tudo. Só não esqueça de deixar o seu like e seu comentário aí, que é muito importante. Me ajuda demais a fortalecer daquele modelão, hein. Esqueça tudo. Chama. Ai, ai, ai. Sai. Ô, fechou não, maluco. Nossa, eu indo pro trampo, o cara me fechando, mano. Cara doido, rapaziada. Que cara maluco, maluco, maluco. Sai da frente, Jeta. Sai da frente. Tô com paciência, não, hein. Sai da frente. Sai da frente que eu tenho que entregar essa carga de terra ali, cara. Não sei terra. Vai, vai. Vai encher o saco de outro. Sai, sai. Vai fora. Vai fora. Calma. Segura. Vem. 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 Bora, rapaziada. Bora acelerar, mano. Tudo que dá aí, só motivo pra ser feliz, hein, amigão. Chama. Ai, calica. Ó. Ai, caminhãozão bruto. Eu falo, mano. Que esses caras tão ficando doidos. Fiquei entrando na frente de um caminhão desse tamanho aqui pra vocês verem. Vai, uma hora tá errado, viu. Uma hora vocês vão se lascar aí, cara. Pode não, pode não. Pode não. Já falei pra vocês um milhão de vezes. Tem que tomar cuidado. Sai da frente. Sai da frente. Ai. Ai. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Servição aí, mano. Por isso o padrão não quer colocar um caminhão novo pra mim trabalhar. Você não quer me dar um caminhão, mano? O que que eu faço com esse daqui? Rapaz, que doideira. Sai. Vai da frente. Vai. Sai você daqui também. Oiá. Sai você pra lá também. Vamos acelerar. Eita, pega. Foi mal, foi mal. E meus parceiros, mano. Já comenta aí se você teria um caminhão desse daqui, hein. Pensou? Você dirigindo um caminhão desse pela sua cidade doida e louca igual eu? Ah, eu acho que ia ser legal, hein. Eu acho que ia ser bacana. Achei que bacanizado. Bora, bora. Sai da frente. Ô. Ô, fi. Tá loucão? Bora, bora. Vamos acelerar, rapaziada. Vamos acelerar. Só motivo pra ser feliz. Esqueça tudo, hein. Esqueça tudo. Só não esqueça, mano, de deixar seu like e seu comentário aí que é muito importante. Já estamos chegando ali no lote ali que não vai deixar esse caminhão de terra, cara. Aê. Coisa boa da vida. Chama. 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 Ô. Ô. Sai da frente, maluca. Rapaz, caminhão não tem ar, bicho. Abriu os vidros aqui que tá quente aqui dentro hoje, hein. Tá quente. Preciso colocar o ar-condicionado nesse caminhão. Eixe Maria. Por que esse caminhão começou a pitar a seta aqui? Começou a pitar a seta. Sai da frente que ele vai parar. Ele vai parar. Ai, ai, ai. O capuz já tá abrindo. Nossa senhora. O que que tá pegando? Iixe. Vai, fi. Vai que você tem que chegar em começo. Acelera, caminhão. Não, você não pode parar agora não, cara. Você não pode parar agora de jeito nenhum. Ó. Ó o drift. Opa. Rapaz, você não pode parar de jeito maneira. De jeito nenhum você vai poder parar esse caminhão, hein. Vem não. Vem com graça. Sai da frente, cara. Sai da frente. De jeito maneira, mano. Você vai poder parar. Porque o segredo é um só, né. Você já sabe, né. Tem que, mano. Tem que terminar o frete pra poder receber o dinheirinho. Por mais que você tá ruim. Você tá acabado aí. Você vai ter que, mano. Você vai ter que meter marcha, hein. Vai ter que meter marcha. Eu acho que é aqui, rapaziada. Esse cara vai tampar esses lagos aqui, mano. Pra poder construir casa. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu descarregar esse caminhão aqui. Daquele modelão, hein. Ué! Ué! Eita! Eita, rapaziada! O caminhão tá pegando fogo, bicho! Nossa senhora! Meu patrão vai me matar, rapaziada. Meu patrão vai me matar, mano. O caminhão tá pegando fogo. Eita! E água, 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 água. Nossa senhora! E agora o que eu faço? Não tem nenhum copo aqui pra me jogar água nele, não? Eita, será que ele vai explodir? Apaga, apaga! Apaga, 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 apaga! Abre, capu! Abre! Nossa, já era. Já era meu caminhãozinho, rapaziada. Mano, lascou-se. Lascou-se. É, vou ter que ligar pra empresa, mano. Ai, ai, ai! Nossa, nem parece que eu era pobre até uns dois dias atrás, rapaz. Ganhei na Mega Sena. Mano, já comprei essa dojona. Saí da firma do patrão lá que ele ficou bravo com o caminhão dele e pegou fogo. E, mano, agora não está como. Tá montado na doja. Ela pirou na doja. Ai, bagaceira! Usou meu torpinho. Até de manhã. Ai, calique, agora não está feito, rapaziada. Mano, e eu já vou mostrar pra vocês ali um caminhão que eu já acabei de comprar, mano. Vou comprar vários caminhões ainda. Só que o primeiro já está lá. O cara fez precinho pra mim. Já foi levado lá no meu estacionamento. Eita, pega, mulher. Tá louca, cara. Não é porque eu tenho dinheiro que você vai destruir meu carro também, né, moça? Aí não dá, né? Já está lá no meu estacionamento. Olha como que nós estamos agora. Bonitão, tá? Rico, cheiroso, bonito, não entendo nada. Vários invejosos para atrasar o nosso lado. Já vamos lá, rapaziada. Já comenta qual caminhão você acha que é. Você já viu aí na foto. Mas, mano, o caminhão está lá. Nós já vamos pegar ele. Será que tem algum... Ah, nós não vamos puxar a frete pra ganhar dinheiro, né, rapaziada? Nós vamos pegar o caminhão mesmo. Mas, mano, vai pra dar uma volta, dar uma roletada, uma zoadinha. Daquele modelo. Então, bora que bora. Ai, calica. Vamos que vamos, rapaziada. Bora acelerar, ó. Chama. Chama. Chama, novinha. Chama. Tô de camisa de time pra um na cintura. Ai, calica. Já vem de ré, já volta de frente. É o Dominitore de Dodi-rã do meu. É o Come, don't you mato. É o Come, don't you mato. Já vamos lá, mano. Nosso esconderijo. O esconderijo não, né? Nosso pátio de caminhão. Ver se o cara já deixou o caminhão lá. E eu comprei vários, rapaziada. Vai chegar um por dia, mano. Depois eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Então, mano, já espero muito comentário de vocês pra poder tá fortalecendo. E pra poder tá recebendo notificação aí também, né? Pra fortalecer nós daquele modelão, meu parceiro. Agora pegar aqui pra direita. Ó. Toma. É o Come, don't you mato. Chama, filho. Chama. Preciso pegar aqui o retorno. Foi mal aí, foi mal. Reclama não, hein? Reclama não, filho. Reclama não, que nós é a lei do trânsito. Nós foi criado pelo DETRAN. Órgão de trânsito mundial. Vamos, rapaziada. Ai, quase capotei. Eita. Chama que nós já tá perto. Chama que nós já tá perto do depósito de caminhões. Ó. Já dou achando, tá como? Toma, toma. Agora nós temos dinheiro, rapaziada. Agora nós temos dinheiro. Nós não tinha até um dia atrás, mas agora nós temos... Ai, 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 ai. Ai, ai. Nossa. Ainda bem que eu sou um toque, mano. Consegui salvar a Doge, senão eu tinha dado caca. Se não tinha dado caca, já tinha dado tudo errado. Se não tinha dado tudo errado. Bora. Vamos. Espera. Ô, ô. Já vira aqui. Vai que calique hein, vai que calique hein, pera, já sai aqui pra fora, e ó, o pátio tá ali rapaziada, achei que era esse caminhão vermelho, mas não é não, será que é aquele amarelo ali? Que fi, é esse amarelão aqui ó, lá ele, já vamos pegar o bichão aí ó, sai, abre portão, abre, já comenta a nota mano desse titanzão rapaziada, se vocês gostou mano, eu achei muito top ó, ave maria mano, cê tá louco, já vamos botar pressão com ele mano, vamos acelerar aí, daquele modelo, ó turbo, ai, bichão é turbo e tudo ó, chama, chama, abre, abre, bora, bora acelerar rapaziada, chama, já comenta a nota desse caminhão aí, se vocês querem que mano eu mostre os outros caminhões que eu comprei, já comenta aí, mas eu achei esse daqui top demais, como é bom ter dinheiro né, já comprei outro caminhão já no primeiro dia hein, agora eu acho que eu vou comprar um conjunto rapaziada, um caminhão e carreta hein, isso daqui mano, foi pouco, então eu consigo comprar algo, então já vai deixando seu like, seu comentário que é muito importante, tamo junto rapaziada, até o próximo videozão, amanhã tem vídeo encontrando um caminhão, então é nóis, valeu, falou e fui! Receba seu doce, corre que ele tá bravo, corre que ele tá bravo, corre que ele tá bravo, que atrasou a entrega da brita, atrasa dois minutos cara... É, bora pra mais um dia, não aguento mais trabalhar, bicho do céu, já vamos lá, tá aí, olha os caminhões, eu tô sonhando com caminhão, todo dia caminhão, tô esperando o parceiro da... Olha aí, já chegou! Ê parceiro! Opa, boa Paulinho! O caminhão aí tá bom hein! Você viu? Rapaz, o patrão não vai comprar o novo pra nós trabalhar não rapaz! Não sei mano, esse aqui tá triste de ver, a situação dele tá precária, mano! Nossa senhora, olha só rapazado, caminhãozão que nós tá indo trabalhar mano! Vou tomar esse caminhão, tá ruim demais! E aqui tem as entregas aqui mano, ó, aqui como vocês podem ver nas esquerdas tem o papel das entregas, então a gente precisa tá realizando essas entregas aí pelo dia, então o Matheusinho já tá puxando pra primeira aí, que não é preciso deixar ali nas firmas umas encomendas rapazado! Vocês vai acompanhando aí, como que é essa vida aí de caminhoneiro, de, na verdade, de caminhão velho né? É fácil, o caminhão nem andar não anda, mano, quer ver uma subida aqui agora! Na verdade Matheusinho, depois que você estaciona aqui, que eu vou fazendo as três, você vai descendo e entregando a tal do E-Box lá nas firmas, beleza? Sim, sim, encostar aqui já! Já encosta aí! Aí nós já troca a boléia aqui! Aguento mais esse caminhão, meu braço chega tá doendo em direção! É, você é dirigir esse caminhão uma vez aqui, você fica treinado! Fica maromba! Fica! Olha só rapazado, caminhãozinho velho aí mano! Então já vamos pra primeira firma fazer a primeira entrega ali pro centro da cidade, e o bicho tá fumando hein, tá fumando! Tem que trocar o óleo dele mano, se você te avisar! Essa semana ou já venceu? É hoje, já venceu! Rapaz, então nós não vamos conseguir trabalhar com esse negócio, rapaz do céu! Tá ruim demais mano, ixi, carinha, não gosto mais velho! Já vamos passar aqui rapazado, já tem que deixar mano, uma encomenda ali de brita, que nós entrega brita encaixada que fala, as pedras nós colocamos em uma caixa, e coloca aqui dentro das obras aí ó, que essas daqui é especial! Vai lá Matheusinho, deixa ali atrás a caixa ali ó, atrás da cerquinha ali, o cara falou que depois pega! Vai filho, vai que o patrão falou que tem horário! Vai 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 vai! Vamos que vamos! O caminhão tá fumando mais que eu, dá pra mim na vida! Tá, tá, esse caminhão tá bicho! Falar pra você, ele não vai durar muito se ele continuar do jeito que tá aqui não hein! Ah, não aguenta nem a pau! Falar pra você se ele continuar da ninhada que ele tá aqui hoje, ele não passa dessa semana não! Eu também acho que não hein! Tem seguro, tem nada! Ó, tem que deixar uma caixa de brita aí no bar do seu tio aí ó! Ah, aqui no bar do Toninho, vamos lá! Um riso! Deixa lá! Lá rapaziada, mais uma entreguinha mano! E tamo indo aí, vamos que vamos! Vê se não ganha pelo menos pro almoço hoje! É, porque falar pra você é isso rapaz! Pegar uma marmitona! Isso rapaz! Dividir uma marmitona! Vamos fazer assim, eu como a mistura e você pode ficar com arroz e feijão! Pode ser mano, dá nada! Pode ser mano, dá nada! Aqui não tem tempo ruim não! E se botando! Então vamos que vamos! Vamos se botando! Iiii! Esse negócio aí tem hora que pega mal, tem hora que pega bem! E rapaziada, comenta já no último vídeo de caminhão se você gosta de caminhão mano! Nos vídeos de caminhão aí, você está gostando bastante dos caminhão hein! Mano, já ia esquecendo, tem que entregar aqui pra Britney Spears aí ó! Da Hollywood! Tem sim! Praça dos Desejos! É! Calçada da Fama! Leva ali ó! No cantinho ali ó! Mais uma entrega concluída rapaziada! Boa tarde! Vamos que vamos! Bora fi! Bora! Bora! Vamos! Vamos! Pode dar! Pode dar! Essas ruas aqui ó! Nacionamento! Cuidado pra não acabar o freio mano! Não! Se não ele está morto! Caminhão aqui! Será que eu consigo virar aqui? A gente consegue hein! Opa! Deu uma pegada aqui ó! Olha! Passou na casca hein! Lambendo! Ave Maria! Sai da frente moço! Tem que deixar uma aqui no hospital agora aqui! Caixa de brita! Pra pôr nos pacientes! Põe lá Matheusinho! Leva lá no canto ali! Rapaziada do céu mano! Tá difícil essas entregas hein bicho! Vamos! 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 Ope! Minhas pernas tá doendo de seis subir ó! Ah! Você quer trabalhar de entregador de brita mas não quer trabalhar! Faz! Sai da frente moço! Sai da frente louca! Vamos! Tá vendo um caminhão desse tamanho cheio de brita e não sai da frente! Hã? Já acaba o freio da no meio dela! Você voando! Você vê! Paiassada né! Tempão! Esse caminhão eu não aguento mais! Fala com o patrão! Tá maluco! Vamos que vamos parceiro! Vamos se botando aí hein! Se botando! Vamos que vamos! Deitar o cabelo! Tem mais duas entregas só! Deitar o cabelo! Pera aí! Pera aí! Segura! Vamos! Aqui perto a outra não é? É! Pra direita aqui no condomínio aqui ó! Para ali na... Na entrada ali ó! Tem que ficar fazendo uma gorjetinha pra ele! Olha lá! O cara tá esperando lá ó! Entrega lá pra ele! Chegou aqui senhor! Olha lá! Tá atrasado! Tá estressado! Tá atrasado! Pega aqui! Pega aqui! Aí! Receba filho! Receba seu doce! Corre filho! Corre que ele tá bravo! 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 Que atrasou a entrega da brita! Só nem pra atrasar! Atrasa dois minutos e os cara ficaria louco! É! Não! Nunca vi Matheusinho! Nunca vi hein! O pessoal forgado igual esse mano! Eita! Pega! Nossa! Acabou! Tá! Ih! Agora já era! Quebrou o caminho! Olha só o que que foi no radiador! Hum! 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 Isso aí é culpa sua! Ah! Você sabe né? Não! Peraí que eu vou fazer a ligação! Aqui não tem como! Nossa! Rapaziada do céu mano! Já! Já deu ruim! Vamos ter que ligar pro seguro! Olha aí mano! Que coroa foi tudo! Ave Maria! Meu Deus do céu! Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que su... Oxi! Oxi! Será que eu dormi aqui na beira da piscina? Oxi! Eu tô ficando louco! Acabei de ter um sonho! Eu tava com um caminhão velho! Andando lá! Puxando brita! Ô Matheusinho! Opa meu filho! Fala! Você tá aí! Cadê aquela roupa preta que você tava? Que roupa preta louco! Mano! Eu tava puxando brita até agora! Que não ia bater o caminhão e ia ligar pro seguro! Que puxando brita! Você tá ficando é louco! Caminhão mó velho parça! Que velho mano! Você tem dois caminhãozão monstro mano! Você tá é louco! Ah! É sério? É! Você tá é meio bêbado mano! Será que eu tive um pesadelo? Claro que teve mano! Você tem dois caminhões coisa mais linda mano! Nossa! É porque uma Porsche na minha garagem tem e deixa... Tá louco! Puxando brita! É e é minha! Puxando brita! Olha o meu sonho! Nós tava puxando brita de caixa! Não tem caixa de papelão? Nós vendíamos caixa de papelão com brita! Nossa! Você é maluco cara! Porque brita normalmente vende um caminhão inteiro de brita né? Sim! Claro! Rapaz! Eu devo tá louco! Você tá é louco mano! Eu devo tá louco mano! Eu vou te levar pro psiquiatra mano! Não é possível mano! Rapaz! Puxando brita! Puxando brita! Vamos lá! Vamos constar lá na transportadora pra ver se tem alguma coisa lá! Vamos lá! Você vai ver lá mano! Rapaz do céu! Que sonho ruim que eu tive cara! Rapaz do céu! Ah não mano! Você é louco! E nós bateu ainda o caminhão! Mano! Pensa num sonho engraçado! Nós tava entregando brita! O cara brigou com você porque você tava demorando pra entregar a caixa de brita mano! Sério? Aham! Aham! Foi chapado o sonho mano! Aí eu falei! Nossa! A hora que eu acordei! Onde que eu tô? Eu falei pra você mano! Você comeu demais ontem à noite! Aí acorda o dedo de uma Porsche! Você é maluco mano! Alguma coisa eu devo ter no nome né! Que sonho louco você tem Paulinha! Ave Maria! Não mano! Direto eu tenho esse sonho que eu sou pobre do nada eu sou rico mano! Direto eu tenho! Não mano! Imagina ser pobre! Tem como não mano! O que aconteceu? Tentei né! Mas do jeito que eu tava lá entregando brita encaixotado não tinha não parço! Eu não sei da onde você tirou mano! Brita mano! Nós entregando brita você é mano! Foi bom parço! Foi bom! Tava bom demais ainda nós entregando brita! Era engraçado! Tava! 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 Que caminhão que era? Um verde! Feio! Não tinha nem marca! Aí nós descia assim com a brita! Aí você vinha! Entregava pro cara na caixa! Nossa! Sério mano! Sério mano! Sério! Se tivesse como você ver mano! Sonho parça! Tava engraçado hein mano! Meu Deus! Eu nasci logo cedo! E agora? E agora Giovanni? Pra onde fica meu pátio mano? Segura! Vorta! Segura! É pra cá né! Acho que é por aí mesmo! Sentido o porto! É que as vezes eu esqueço! Ai segura! Várias empresas né! Nada! Essa daqui é só meu pátio né! Pegar aqui pras esquerda! Esse teu pátio foi engraçado mano! Eu to só pensando aqui! Foi barça! Foi! Nós vendendo brita encaixotada mano! Aí tem como não! Brita ainda! Brita! Não! Qualquer coisa podia ser mais brita! Mano do céu! Nossa! Tô saindo manhando esse sonho louco! Nossa! Tomara que tenha pelo menos um cam... Oh! Rapaz! Aí! Teus caminhos estão falos! Não é que eu tenho mesmo no negócio! Rapaz do céu! Aí ó! Escuro mano! Isso é maluco! Eu falei pra você! Não é que eu tenho esses caminhão de rica aí mesmo? É mano! Esses caminhão é caro pra caralho! Vamos ver o conjuntão! Ó a dupla! Aff! Scania monstro! Ave Maria! Eita! Pega! Se liga só rapaziada! Eu achando que... Tava entregando brita encaixotada hein! Já comenta qual que você achou mais bonito! 113 aí no kit azul! Ou 440 no kit vermelho mano! Qual cor você acha mais bonita? Tem o FH aqui né? FH ou NH esse daqui? FH eu acho! Esse aí é o Volvo! Volvo FH 440! Aham! Esse é lindo! Nossa senhora! Tô ficando bom de caminhão viu fi! É! Pra você ver! Aí rapazada! Bichão mano! Vou pegar aqui o... O... 440 pra não dar uma volta! Vou puxar a carga e o Mateuzinho vai com o 103 sem puxar a carga mano! Deixa a carga aí porque... Ó o roco do bichão! Deixa eu vou engatar aqui! Ó! 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 Cê tá doido amigão! Tudo de boa botando pressão! E vai se botando aí! A galera aí da conexão! Ó! Abre! Fala mesmo! Abre! Ó! Ó! O Fortão tá com maior contato! Ó! Tem que relar o caminhão pra abrir! Aí! Eu controlinho! Tem que trocar a pilha! Ó! A Júlia falou que perdeu o controle da moda dele na rua! Ah! Não! Esse cara é louco! Aí rapazada! Os caminhãozão de rica é aqui! Botando pressão aí ó! Sentida... Sentida baixada santista aí ó! Ave Maria! Ô mas... Fala mano! Tá lindo esses caminhões! Esses da... Oita aí! Cê vem chão! Chapando no povo aí pra trás né! Tem povo não louco! Cê acha que eu não vi né rapaz! E aí rapaziada! Já comenta aí se você curtiu o 440 ou o 113 mano! Porque nós conseguimos os dois bichão aí qualificados! E vamos botando pressão no tiro... Tira o pé do freio! Põe o pé no acelerador aí! Se tomar mais um eu decolo! Só chacoalhando a coca! Só chacoalhando a coca! Essa na água não vai não! Clá clá! Nessa longa estrada! Que é GBN! É... É... GBN... GBF! Galera da... É... Galera da... Grupo... Como que é? GBN... GBF é... GBF! Tem GBF! Grupo vão! GBN! Vamo que vamo! Vamo se botando aí rapaziada! Já vamo parar os bichão aqui pra tirar uma foto... Pra vocês tirarem um print e me mostrar... E me marcar lá no Instagram rapaziada! Então já vou tirar a foto do bicho aqui ó! Chegando! Então você já tira um print... Você que me segue lá de fundo com a favelona bichão! Ó! Carga estacionou ali ó! Desceu sozinha! Então... Já tira um printzão disso daqui rapaziada! Ó! Vindo o titanzão ali mano! Ó! Já vamo flagrar o titanzão! Vamo flagrar o titanzão passando! Ó! E ele tá vindo qualificado! Se liga só! Ó! 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 Brunão! Beleza parceiro! Tô tranquilo meu mano! Ó! Rapaz aí rapaziada! Mais um pra vocês votar aí mano! Os caminhãozão tá tudo aqui! Então... É isso aí rapaziada! Deixa o like, se inscreva! Passa no canal da molecada que tá aí na descrição! Tamo junto! Falou e fui! Ah não mano! Cê deve tá de zoeira com minha cara! Ó lá filho! Olha meu caminhão lá rapaziada! Também? Esse... Esse... Esse caminhãozão é seu? Esse é... Ai cara! Eu não aguento mais essa vida não! Eu não aguento não! Falar a verdade pra você! Eu tô cansado! Olha essa bagunçaiada! Casa desorganizada! Cadê aquele... Cadê aquele moleque mano? Cadê o Juninho mano? Meu Deus do céu! Eu já acordo estressado todo dia com essa rotina aqui! Eu não tô aguentando mais isso pra minha cabeça! Não tô! Eu tô ficando louco! Eu tô ficando louco! Cadê aquele moleque? Não é preciso trabalhar! Que hora que é! Que hora que é! É Pauli! Tá ouvindo não Zica! Cadê o C moleque? Na loja aqui da Dona Cleusa! Ô mano! Todo vídeo você começa a ensinar alguma coisa! Você é passarinha! É Zica! Ela não tá pegando! Nossa mano! Para de gritar na minha união! Ai ai ai! Eu tô longe né Zica! Deixa eu ver o que que tá acontecendo aí mano! É a TV Box que ela colocou aqui mano! É! Falei pra eu não comprar essas coisas do... Mano! Do Paraguai! Valei! Mano! Tem que dar umas bicudas aqui da outra vez! Aí ó! Tá vendo? Pera aí! Pera aí! Agora vai! Dá um grito se a TV tá funcionando aqui! Vai! Vai! Que qualquer coisa eu viro a coisa aqui! Aê! Pegou! Pegou! Ih! Borrou o pai! Borrou! Vai! Chutei de novo Zica! Aê! Foi! 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 Ô! Meu Deus do céu! Não aguento mais a Mourinho Soca não Juninho! É que eu me lascaba! Olha! Não vira ó! Olha! Não vira mano! Meu Deus do céu mano! Mano! Sério mesmo! Meu Deus do céu! Acorda ele já fala tudo que ele era! Tô cansado esse pobre mano! Eu também! Eu não ouento mais cara! Sério! Êêêêê mano! Ê vida! Ê vida! Mano! Para você! Meu sonho é até um caminhão mano! Pelo menos com direção hidráulica! Porque esse daqui parece que eu tô tendo que virar uma bitoneira zi, tá ligado a bitoneira lá de virar massa? É, esse caminhão tá onça demais, parça. Aff, marinha. Mas não vamos reclamar não que um dia as pessoas podem melhorar pra nós, entendeu? Quem sabe aí, mano, ó, turbinado no pé, reduzido no mecarona só pra mulher. Iiiiixi. Sai de fora, maluco. Rapaz, a outra... Ai, 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 cara. Sei não, mas esse caminhão... Você já que me demita, parça. Esse caminhão aqui tá estranho essas frases aí, hein? Uhou. Não, falar pra você, mano, essa muriçoquinha aqui é complicado, Juninho. Mano, ela vira e mexe e fura um pneu. Não consegue pegar frete cá. Mano, sabe quanto você vai ganhar? Vai lá no sítio do seu Juca. Buscar os leitras de capacidade? Quando? Trinta e cinco real. Rapaz. Acredita? E o combustível? Ele põe sozinho, né? Ele falou pra virar, mano. Deixa ele me virar. Sério, mano, sério. Trinta e cinco real, mano. Você sabe nem que isso é exploro. É, mas é o único serviço que nós tem, né, Zica? Pois é. Trinta e cinco real pra fazer esse frete. Ainda bem que ele que vai abastecer. Lá tem tambor de diesel. Será que ela não é rouba dele? Não, ele já vai abastecer de graça. Mas, mano, trinta e cinco real pra cada, mano. Dá setenta conta o dia, mano. Setenta conta. Nós tem que fazer dez viagens desses pra ganhar cada um, pra ganhar quatrocentos, trezentos e cinquenta reais no dia. Mas tá difícil, pô. Tô querendo cortar o cabelo aí, parça. Só a parcela do carro ali que eu tava vendo pra comprar num golzinho quadrado ali, o cara queria mil e duzentos conto. Aí, ó. Oitenta vez. Oitenta mil ia sair o carro. Barato, hein? Senhora. Um gol quadrado. Precim, Zica. Precim. Logo a roda do Monza. Se o filme espelhado verde, ele era bege. Vai ver, parceiro. Ai. Não, é, mano. É cada coisa, Juninho. É cada coisa que acontece. Que, às vezes, eu fico quieto pra não poder chorar, Zica. Fui lá no salão cortar o cabelo, o maluco cobrou cinquenta conto aí. Já vou ter que esperar o próximo... Ah, eu fui no salão ali, mas noventa conto. Noventa conto. Tem que esperar o próximo trampo. Noventa reais o cara cobrou pra cortar meu cabelo ali. Já tem dois anos que eu não corto. Não cresce. Nossa senhora, mano. Não cresce. Não cresce. Não cresce. Pobre, mano. Fala pra mim. Não, eu também não sei por que eu nasci pobre. Por que nós é pobre? Rapaz, lascado. Ó, ó. Ó. Seu pai deu atenção pro outro filho. Ele esqueceu o cheio, parceiro. Olha aí. Caminhão perdendo a direção sozinho? Hum. Meu Deus do céu, mano. A fazenda... Agora eu me perdi. Agora eu não sei pra onde vai. É, lasca. Não tem nem o GPS esse caminhão. Mano. Deixa eu ver. Mire à esquerda. É, eu acho que é aqui mesmo pra esquer... Não, é aqui, ó. É aqui, Zica. Direita aqui, ó. Aqui, ó. Esquerda mesmo. Aqui, ó. Ô, Juninho. Oi. Rapaz. Esse caminhão aqui tá meio estranho, Zica. Estranca. Pera aí, mano. Pera aí. Pera aí. Para aqui. Antes de nós chegar lá na fazenda pra mim ver o negócio aqui na frente aqui. Abre aí. O porta... O capu dele aí. Espera aí, parceiro. A frente já tá chupada pra... Tava, né? Tava. Você tem um flanelinho aí, né? Abre aí, Zica. Abre aí, Zica. Abre aí. Pera. Tô tentando, parça. Ih, emperrou. Tá emperrado aqui o botão. Olha lá, vanca véia. Vai. Ai. Vai. Abre. Tô apertando aqui. Eita, botãozinho, viu? Vai. Capu veio. Pássimo. Não fica chutando não, parça. Vai estragar o negócio aí. Mano, tá fazendo barulho estranho. Tá chiando o motor. Então. Acelera. Ixi, parceiro. Tô acelerando. Ixi. Rapaz, Juninho. Ixi, Paulinho. Desliga. 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 Pegou fogo, Zica. Desliguei. Ficou. Epa, mano. Deu uma churrasqueira, hein? Nossa, rapaziada. Deu trap, mano. Nossa, Juninho. Cadê você? Procura aí. Não basta aí, Zica. Ixi, mano. Nossa, rapaziada. Já era. Ai, desmontação. Acorda, Phil. Ô, Zica. Que barulho era de moto é essa? Ai, parceiro, lancei um foguetinho. Oxi. Cadê o caminhão pegando fogo? O que, louco? O caminhão pegando fogo que nós tava? Tá louco, Paulinho. Ô, Zica. Cê tá louco? Cê que tá louco, moleque. Tá maluco, moleque. Vou te quebrar, parça. Cadê, Phil? De quem que é essa casa? É o hospital isso daqui? É a nossa casa, Jagunço. Oxi, tá. Pega aqueles caminhões ali. É seu. Cê é burro. Esqueceu, hein? Esqueci do quê, Juninho? Tá doido? Oxi. Oxi. Meu cabelo cresceu? Cresceu. Cresceu. Tá igual o seu? Tá. Oxi, mano. Fih, o cabeleiro tá te esperando pra cortar essa juba aí? Mas ele não tem dinheiro pra cortar o cabelo. Fih, nós é rico. Oxi. Juninho, Juninho. Que carne que é essa daqui? Mano, e esses caminhões aqui, Juninho? Ó, hoje tem frete pra fazer, filhinho. Levar duas Ferrari lá, tá? Olha aqui, Juninho. Essas que nós comprou, parça. Eita, e esse titã aí? É tudo seu, parceiro. Sério? É. Oxi. Ah, não, mano. Cê deve tá de zoeira com a minha cara. Olha lá, filha. Olha meu caminhão lá, parça. Também? Esse caminhãozão é seu? Esse FHzão? É meu caminhão, parceiro. Juninho, Juninho. Da onde cê tá pegando dinheiro, Juninho? Que cara doido, mano. Será que funciona esses seus negócios aí? Esse caminhão aqui funciona de colocar carro dentro? Poxa, colocar a minha Ferrari aí, filho, que eu comprei. Olha, mano. É de verdade mesmo, parceiro. Ô, fi. Juninho, Juninho. Cê não tá mexendo com coisa errada não, né, Juninho? Cê é louco, Paulinho. Olha, mano. É louco, zica. Mas não funciona de abrir a carga deles? Ah, parceiro, é aqui no botão aqui, parça. Será que eu não sei se tá funcionando, não. Tem que ver, parceiro. Da hora, hein, Juninho. Mas então é tudo nosso esses daqui, parceiro? É, fi. Ah, eu ainda não acredito, não. Deixa eu ver. Ah, vou fazer uma coisa. Deixa eu ver. Ui, é tudo seu, fi, ó. Vê os em cima aí. Olha aí, não é que tá tudo aqui mesmo? A chave, tudo? Nível do óleo subindo certinho. Caramba, Juninho, que da hora, parceiro. Aham, obrigado. Então vamos aproveitar aí, zica. Vamos pra rua. Marcha, parceiro. O que que cê achou desse titãzão aqui? Coco puro. Olha. Curti. Ai, ai, vambora. Metei margem. E o bom que nós mora logo numa mansão, né? Agora sim. Tudo de bom, né? Mano, cê é louco, Juninho. Sei lá, na minha cabeça eu tava sonhando que nós morávamos numa casinha de madeira. Tinha uma muriçoquinha que pegou fogo. As ideias, mano, que sonho de doido, mano. Será que era logo um pesadelo, é? E o que aconteceu depois? Ah, sei lá. Acordei ali que cê enchei no meu saco. Ah, nossa, tem que trabalhar, né, fi? Rapaz, eu espero que isso daqui seja nosso mesmo. Que nós não esteja fazendo nada de errado, não, hein, cara. Rapaz, é tudo nosso, parceiro. Coloco o rico, Juninho do seu, parceiro. Lógico. Olha, mano, os caminhãozão, rapaziada. Ai, ai, ai. Eita. Bração. Não sei se esses daqui estragaram e eu compro outro, é? É, lógico. Rapaz, eu vou falar pro cê, eu achei que eu não queria dirigir uns caminhão bom desse daqui, não. Rapaz, isso aí é o puro, fi, é seu. Buzina de navio. Tudo de bom, parceiro. Só falta aquela buzinha lá, né? Com... É a sua? É. Rapaz, Juninho, não tô nem acreditando que isso daqui é tudo nosso, parceiro. Ai, ai, ai. Então cê fala que agora nós devemos comprar um carro novo, é? É, fi. Acredita. Se o sonho mais é que ele esquecia. É, como que é aquela lá? Sonhei em ter uma Lamborghini. A cereja, acordei com a chuva levando o meu barraco. E cê fala que agora não vale buscar uma Lamborghini nova, é? Ah, tá ligado, parceiro. Já vamos lá na loja de carro. Pagar amarela, rapaz. Ai, 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 Juninho do céu, mano. Se chegar lá e eu tiver sonhando, mano. Se isso daqui for um sonho, eu quero acordar agora, parça. Agora. Ah, que sonho que, mano? Ai, Juninho. Pô, fi, espera eu aí, Sica. Pô, mano, seu caminhão não anda não, hein? Eu tô aqui na ponte aqui. Que ponte? Tá ruim de cima aí, Vicky, não sei. Cê foi pela rua errada? Fui, parça. Tô vendo... Aqui, ó, vi. Ah, você deixou a carga pra trás, é? É. Eu perdi. Ah, rapaziada. Ah, rapaziada. Cara, eu perdi a carga que nem vi, mano. Tô falando que ele tá rico mesmo, ó. Perderam carga que não tá nem aí. Vamos que nós já tá chegando na loja de carro, né? Nós já tá chegando na loja de carro daquele modelo. Ô, Paulinho, que que o pessoal tem que fazer aí, parça? No seu vídeo. Deixar o like? Deixar o like, parceiro. Comentar? Tem que comentar aí, gente. Comenta aí. Comentar o que que vocês teriam se vocês só acordassem rico, rapaziada. O que que vocês iam fazer? A primeira coisa... Comenta aí a primeira coisa que você ia fazer se você acordasse rico hoje, mano. A primeira coisa, rapaziada. Mano, se eu acordasse rico hoje, eu ia primeiro comprar umas 10 casas aí pra minha família toda. Ia ajudar todos os moradores de rua e depois ia comprar uns carros, né? Entra aí, Juninho, que aqui tem umas motas à venda aqui. Vamos comprar primeiro umas motas aí. Vamos comprar tudo. Tá aberto aí, ó. Rapaz, Juninho, nós tá rico, parceiro. Nós tá rico, Juninho. Nós tá rico, filho. Ai, ai, ai. Deixa eu ir ali pegar um cafezinho, né? Que agora essa loja aqui pode ser minha se eu quiser comprar. Cadê o gerente? Acabei de comendar um Playstation 15. Abre a porta, rapaz. Hã? Acabei de comendar um Playstation 15. É, então, rapaziada. Mas, mano, é o seguinte. Comenta aí o que você faria se você acordasse rico igual eu acordei. Que carro que você teria? Que moto? Que caminhão? O que você ia fazer, mano? Passa no canal, Juninho, que tá na descrição, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo videozão. Falou e fui! Vai da frente. Vai da frente. Ah, acabou, hein? Rapaz, é meu mesmo? Concluímos a compra? Nossa! Eu não aguento mais esse caminhãozinho. Pelo amor de Deus, cara. Por que você tá assim, caminhão? Nós, mano, é uma entrega, você quebra. É uma entrega, você quebra, cara. Aí a gente não consegue trabalhar, não, cara. Aí eu vou ser sincero. Eu não consigo trabalhar com você assim, não, hein? Ei, você não adianta ficar olhando, hein, não. O cara que tá aí na caçamba tatuado aí, ó. Pintado. Sei lá, adesivado. Você também é pateta, tá? Sou pateta. Ai, 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 ai. Vamos pra cidade. Já entregamos peixe ali no mar. Que os cara comprou na loja aí. Já entregamos a carga de peixe. Agora precisamos ir pra cidade carregar uma mudança ali. O pessoal quer mudar hoje? Eita, dia de sábado. Quem muda dia de sábado, cara? Não, não. É assim que funciona. Agir nas coisas de última hora. É complicado. Aí eu tenho que pegar esse caminhãozinho aqui. Tenho que ir na correria doida doida. Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Tem que ir. Tem que ir. Ai, sai da frente, animal. Ó. Ai, ai, ai. Caminhãozinho aí quebra um galho, tá? Eu xingo, 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 xingo. Mas é um caminhão que me quebra bastante galho. Caminhão que ultimamente vem me dando um pouco a dor de cabeça. Porque já tô lascada aí. Tô pobre. Tô tentando trabalhar pros outros. Eu tinha um monte de caminhão, cara. Eu tinha um monte de caminhão. Pelo amor de Deus. Será que um dia eu vou ter outro caminhão? Será que um dia eu vou ter outro caminhão? Será? Ai, talvez sim, hein? Talvez eu tenha algum caminhão um dia. É, nunca se sabe, né? A gente pode achar que não, porém pode achar que sim. É, conseguimos, conseguimos comprar um caminhão. Sei lá, se nós trabalhar hoje o dia inteiro, eu consigo fazer um din 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 aí bom. Ai eu vou ir atrás do caminhão, né? Quem sabe eu consigo comprar um caminhão top. Apeitou? Um caminhãozão, brutão, carga grande, arqueado. Eita que ia ser bonito. Ia ser bonito demais de ver a conta, moço. Tô, be, oh, oh. Ai, ai, ai. Vou pegar aqui pra direita agora que a viagem é... Ai, 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 ai. A entrega é aqui pra direita. Entrega não, né? Primeiro eu vou pegar, rapaziada. Como eu tô com o caminhãozinho da loja, já vou logo fazer um bico aqui, né? Um cambalacho aqui. Usar ele pra buscar a encomenda aqui, buscar ali. Quando eu fui ver, pronto. Já fizemos mais uma corrida no dia aí, cara. Vai da frente, vai da frente. Oh, acalmou, hein, caminhão. E, oh, toma, toma. Já viram a entrega de colchão no Drift? Rapaziada, nós é doido mesmo. Faça da PRF, ficou invisível. Tô invisível. Desligo o pré-motor. Tô invisível. Ai, nossa. Não, 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 não pode bater aqui na frente, não. Eita, eita. Olha só, rapaziada. Bate na frente da base, mano. Tô muito burro, cara. Ai, ai, é aqui na fazendinha. Vamos cair aqui pra dentro. Daquele modelo, daquelas trocântia. Ó, caminhãozão aí tá no esquema ainda. Tá meio acabado, tá meio velho, tá meio quebrado aí, cracudo. Mas tá de boa, mano. Mas vamos aí, vamos aí. Vamos acelerar, porque a gente vai pegar uma encomenda aqui no sítio, voltar pra cidade. Encerrar a encomenda daquele modelo, daquela história. Porque precisamos do rindinho, né? Ó, eu acho que é na fazenda um pouco ali pra baixo ainda, rapaziada. Vamos acelerar aí. Bora, bora. Ai, ai, nossa. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, cara. Ai. Ué. Rapaz, é meu mesmo? Concluímos a compra. Nossa, eu falei que o jogo ia virar. Eu falei. Olha só esse caminhão, cara. Que coisa espetacular. Só que de uma coisa eu sei, essa cor não ficou muito top, né? Então vamos ali trocar a cor dele. Que esse merece, rapaziada. Já vou trocar a cor, vou baixar esse caminhão e a gente vai pra uma viagem com ele. Por mais que não é um caminhão dos mais top, mas é um caminhão melhor que aquela muriçoquinha que a gente tava, né? Aquele caminhãozinho lá, rapaziada, já tava ultrapassado. Então agora a gente tá com o de verdade. Tamo com essa belezura, ó. Nossa, já comenta a nota que vocês dão pra esse caminhão aqui, hein? Já vamos ali trocar a cor dele, que é um parceiro que faz a pintura ali no ofrecinho. E depois a gente vai pegar sentido viagem. Vocês dão me deduzão de viagem aí. No final de semana já comenta bem muito, bastante. Ai, ai, ai que eu quero comprar um caminhão. Ô, eu quero viajar de caminhão. Eu quero viajar. Tamo aí, mano. Tamo aí. Daquele modelo, daquela história, daquele jeito brasileiro. Um pera-lata e o outro no freio. Eita, que eu acabo de inventar esse ditado aí, rapaziada. Eu tô louco, mano. Eu tô louco da cabeça. Eu tô viajando muito assim, sabe? Tô passando, pessoal. Vai. Essa semana eu tô bem cansado. As pistas. Rapaz, essa semana eu trabalhei muito, cara. Eu trabalhei muito. Eu tô cheia que tá mais cansado, rapaziada. Sério mesmo, mano. Acredito eu que eu vou ter que ir logo lá tirar umas folga aí. Umas férias. Vou ter que colocar alguém pra trabalhar com esses caminhão aqui. Ou vou fazer uma viagem histórica aí. Rapaz, a gente tá uns dias sem viajar. Vamos ver. Vamos ver. Qualquer coisa a gente vai... Mano. Não sei. Não sei, rapaziada. Comenta aí alguma ideia que vocês têm. Vou subir um monte. Ainda tem bastante ideia pra mim subir. Tem bastante caminhão. Tem bastante coisa. Então, aquilo lá não acaba tão cedo, né? Só que essas viagens aqui dentro da cidade, rapaziada. Tá ficando manejo ativo já. Eu acho, né? Não sei vocês. Então, eu acho que eu vou fazer a viagem do ano. Eu vou fazer a viagem e postar pra vocês meus seguintes seguintes de viagem. Ó, bastante obra aqui. Estão reformando o que esse aqui, será? Eita, rapaziada. A árvore caiu, cara. Nossa, derrubaram a árvore, bicho. Será que foi o Tico, Bração, que derrubou? Certeza. O jeito que o bicho é mesmo, ele só tem um olho, rapaziada. Ele só enxerga de um lado. Aí, mano, ele deve ter derrubado, não deve ter enxergado. Ele e o Pedrinho, dois caolhos. Mas aí, ó. Vem cá, rapaziada. Vem comigo. Vem comigo. Já estamos chegando ali na oficina do parceiro. Vamos trocar a cor desse caminhão. Já vamos meter marcha pro interior. Só uma viagemzinha aí, mano. Vamos acelerar. Que eu quero ver vocês, mano. Quero que vocês verem nós botando marcha, botando pressão aí, beleza? Ó, já vamos chegar aqui. Acho que ele tá mexendo aqui, ó, mesmo. Aí, ó. Pronto. Agora já vai ter que fazer a funilaria aqui, que eu amassei. Tá vendo o beliculê, né, rapaziada? Você é aqui mesmo, mano. Calma aí. Então, pega a cena desse caminhão, rapaziada. Frente e baixa, pintado, ornova, faróis de LED. Ave Maria. Isso aqui ficou muito lindo, cara. Isso daqui ficou perfeito. Que belezura. Que belezura. Hihi. Nossa, rapaziada. Já comenta a nota desse caminhão. Como que ele ficou aí? Você acha que ficou top? Comenta. Rapaz. Eu acho que ficou bonito, hein? Eu acho que ficou qualificado. Rebaixado. Traseira alta. Cara baixa. Cor nova daquele modelo, daquela crocante. Vamos pegar agora aqui uma viagenzinha sentido interior. Vamos aí acelerar, rapaziada. Vamos acelerar. De uma coisa eu sei. Eu vou gravar pra vocês agora. No domingão. E no meu evento de caminhão. Eu acho que eu vou gravar ali um encontro de caminhão que tá tendo ali na região. Aí vocês vai, mano, assistir comigo no final de semana. Eu indo em um evento de caminhão. Qualificado. Beleza, meus parceiros? E é isso daí, ó. Vamos aqui pegar a rodovia. Sentindo viagem. Vamos pegar uma ceninha dele ali, rapaziada. Vamos pegar aquela ceninha. E é o seguinte. Ó. Toma. Ele é feito. Ó. Toma. Música de fundo. Prepare. Rufa os tambores. Se prepara que agora é a hora. Agora é a hora, na verdade. Alô, editor. Coloca aquela música qualificada aí, hein. Ó. Toma. Aprecie. Aprecie aquela belezura. Aprecie aquela obra. Ai, ai, ai. Chama. Toma. Ó a piscada de luz pra você aí que tá assistindo. Um abração aí pra todos que tá presente aí. Que tá deixando o like. Tá compartilhando. Tá ajudando. Tá fortalecendo. E ó. Vamos comparar aqui do lado do caminhãozinho aqui. A de entrega, ó. Ai, eu acho que o meu é mais da hora, hein, cara. O meu é mais da hora, hein. Chama, filho. Bora passar na base daquele modelo. Ripeando. Botando pressão. Chama. Chama. Chama que chama. Ai, ai, ai. Bora. Ó. Cê tá doido, amigão. Mas é o seguinte, meus parceiros. Vou tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caminhão de rico versus caminhão de pobre aí, mano. Mais uma história pra vocês. Pra mostrar a diferença dos dois. Se você quer mais, comenta que eu faço agora com caminhão truque. Que é caminhão... É, caminhão truque, não. Caminhão carreta, né. Que tem a carreta atrás. Então, comenta aí bastante qual caminhão que vocês querem ver que eu vou trazer pra vocês. Então é isso, meus parceiros. Tamo junto. Fica com Deus. Um bom final de semana a todos. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou. E foi.